O passo 4, então, é pesquisa bíblica das palavras no campo delimitado. Ou seja, agora o que você vai fazer? Você já tem o seu tema, você já tem o seu campo de estudo, que é toda a Bíblia, você já pegou as palavras-chave e agora você vai fazer uma pesquisa bíblica no campo delimitado. Sendo que o nosso campo é toda a Bíblia, então você vai pesquisar numa concordância do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas, se o seu campo de estudo fosse só no Novo Testamento, aí você ia fazer a pesquisa só no Novo Testamento. Se o seu campo de estudo fosse em um livro da Bíblia, aí você vai fazer a sua pesquisa apenas naquele livro da Bíblia. Então, por isso que a delimitação do campo de estudo vai lá no comecinho, porque agora é que ele vai fazer a diferença. Então, nós vamos ter que fazer uma pesquisa bíblica dessas quatro palavrinhas aqui. Língua, boca, lábios e falar. Essa é a parte, pessoal. Passo 4 e passo 5 é a parte que mais dá trabalho, certo? Mas é a parte que você tem que fazer. Você tem que fazer porque você quer que o seu sermão seja bíblico. Você não quer inventar ideias. Você quer tirar da Bíblia. Se você quer tirar da Bíblia, você faz isso, certo? Então, aqui nesse ponto, deixa eu dizer para vocês. Nós temos duas alternativas. Nós temos uma alternativa fácil e uma alternativa difícil. E as duas alternativas, elas são legítimas. E eu apresentei essas duas na aula passada. Então, qual é a alternativa fácil? A alternativa fácil é pesquisar em uma concordância temática. Então, você vai pegar uma concordância, algum livro que resuma, que dê para você, de mão beijada, quais são os textos que falam daquele tema, certo? Então, para a minha surpresa, eu fiz o seguinte. Claro que eu me preparei para essa aula, então já tinha estabelecido aqui o tema e tudo mais. E aí eu fui fazer a pesquisa em uma concordância temática. Na aula passada, eu mostrei para vocês que eu tenho essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, e no final ela tem uma concordância temática. Se você procurar atrás, você vai ter uma partezinha aqui de leituras para dias especiais, mas também você tem aqui auxílio. Textos famosos da Bíblia, também serve para sermões temáticos. Mas aqui você tem como encontrar ajuda na Bíblia. E essa partezinha, como estudar, encontrar ajuda na Bíblia, isso mesmo, a Bíblia Thompson tem isso, certo? Essa partezinha, como encontrar ajuda na Bíblia, ela é temática. E olha só o que eu encontrei aqui. Como controlar a língua. Tem aqui a opção. E aí ele vai me dar quais são os textos bíblicos que falam sobre como controlar a língua. E olha, pessoal, não foi porque eu vi isso daqui que eu estabeleci esse tema, não, certo? Acreditem em mim. Eu peguei aqui a minha caderneta, que é a que eu uso para fazer as anotações, e aí eu fui no passo 1, eu fui seguindo o caminho que eu quero que vocês sigam também. Quando chegou aqui no passo 4, aí eu fui pesquisar. Não, peraí, deixa eu ir numa concordância temática, que é o caminho mais fácil. Eu preciso... E eu preciso passar para os meus alunos que existe esse caminho mais fácil, certo? E aí, para a minha surpresa, eu encontrei aqui a sequência, como controlar a língua. O que é que isso daqui vai... O que é que eu preciso fazer com essa informação? Eu preciso, então, pegar isso daqui e aceitar de mão beijada? Não, não. Você vai pegar o que a concordância fez, concordância temática que ela entregou, e você vai dar uma analisada, certo? Se você acha que é o suficiente, que está de bom tamanho, que realmente esses textos são bons para tratar, para alcançar o seu propósito, então você fica com eles. E pronto! O seu passo 4 está pronto, tá? E aí, pessoal, vem um negócio. Só abrindo um parênteses aqui, para eu conversar uma coisa muito importante com vocês, certo? Não caiam naquela ideia de que se eu não trabalhar mais, eu vou estar pecando. O que isso significa? Muita gente acha que a virtude está na operosidade, ou seja, eu tenho que fazer muito. Essa é uma visão bem católica, certo? Uma visão de que é como... Eu sempre tenho que fazer muitas coisas para Deus. E não é necessariamente isso. Lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus nos deu mestres. Então, uma pessoa que faz um auxílio desse, é uma pessoa que já gastou tempo para que eu e você pudéssemos utilizar desse recurso. E utilizar desse tipo de recurso não é errado. É, na verdade, ser abençoado por esses irmãos. O que você não pode é agora ficar sempre dependente disso. Porque, por vezes, poderia acontecer de que essa questão do controle da língua, do uso da língua, simplesmente eu não encontrasse. E se eu não encontrasse esse assunto aqui na concordância temática? Então, o que eu deveria fazer? Eu ia ficar perdido, certo? Mas não. Eu vou mostrar a vocês como é que você mesmo faz a sua pesquisa. Então, o que eu quero dizer com esse parênteses aqui é o seguinte. Que se você tem um recurso para economizar o seu tempo, utilize esse recurso, certo? Então, utilize o seu tempo com sabedoria, utilize esse recurso, porque você vai ganhar tempo para se dedicar a outras coisas também importantes para Deus e para você e sua família, ok? Então, aqui nós temos. Esse é o caminho mais fácil. Agora, vamos imaginar que não tem sobre esse assunto na concordância temática. Ou vamos imaginar que tem, mas eu não gostei muito. Eu achei que não está muito completo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar, certo? Você vai pesquisar em uma concordância bíblica as palavras-chave do tempo. Ok? Então, vamos lá fazer isso, certo? Vamos pesquisar em uma concordância bíblica. Você tem algumas saídas aqui, ok? Aliás, você tem alguns caminhos. Você vem aqui, nessa partezinha que tem escrito um B aqui em cima. Vamos logo salvar aqui, né? Para a gente não perder. Clica aqui no botãozinho de salvar. Você vem aqui nesse B, certo? E então, você procura a lupa. Na verdade, nem precisava ir no B. Você vem direto aqui na lupa. Já, já eu te respondo, tá, Felipe? Só um minutinho. Então, você vem direto aqui na lupa. Já deixa... Aqui vem a minha dica. Já deixa aqui a Bíblia com esse maisinho, que é a Bíblia com o número strong. Eu expliquei sobre isso na aula passada. Ok? E você, então, vai começar a pesquisar as suas palavras. Vamos colocar, em primeiro lugar, a palavra língua. Certo? Veja que o campo de estudo aqui está toda a Bíblia. Ok? Está toda a Bíblia aqui. Certo? Então, você vai começar a ler. Veja que dá um trabalhinho, porque, nesse caso, tem 134 versos, versículos. Obviamente, você vai ter que utilizar aqui a sua leitura dinâmica. Aí, você olha aqui. Não, em Gênesis 10, 5, ele fala de língua, mas língua aqui é no sentido de idioma. Não, não é isso. Moisés, pesado de boca e língua. Não. Deuteronômio, nação cuja língua. Não. Aí, voltou todo o povo em paz ao acampamento. Não, a língua contra os filhos de Israel. Não. Não é sobre isso. Então, o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, também não. O Espírito do Senhor fala, e a sua palavra está na minha língua. Também não é nesse sentido que eu quero tratar. Caracterizar aramaicos e na língua siríaca, também não é nesse sentido. Língua como idioma, não é o que eu quero. Não sabiam falar judaico, também em idioma, não é o que eu quero. Ester, também em idioma, não é o que eu quero. Então, vou pular aqui. Ester. Jó, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não temerás. Aqui já começou a ficar interessante. Jó, seis trinco. A iniquidade da minha língua não pode, o meu paladar, discernir coisas perniciosas. Então, aqui eu já tenho um texto que utiliza a língua no sentido que eu quero utilizar, que é no falar, aquilo que eu falo. Ok? Então, a iniquidade naquilo que eu falo. Então, esse texto aqui é importante. Por que esse texto é importante? Por causa disso daqui, esse H3956. Porque esse numerozinho aqui é, portanto, a palavra hebraica usada, traduzida por língua, no sentido de falar, naquilo que eu falo, das coisas que eu falo. Então, nesse caso, eu vou selecionar esse texto, eu vou clicar com o botão direito e colocar aqui, colar nas notas temáticas. Certo? Então, veja aqui o que aconteceu. O texto veio bem para cá. Por que ele veio para cá? Porque o cursor estava lá. Então, vamos corrigir isso. Certo? Vamos ir aqui. Você vai corrigir isso daqui para não ficar feioso, né? Seleciona. Dá o Ctrl X. Volta as coisinhas para cá. Então, você vai colocar bem aqui, o cursor. Ctrl V. Pronto. Então, deixa o cursor sempre aqui embaixo, que aí, quando você clicar aqui, colar nas notas de estudo, o texto vai direto para lá. Ok? Então, vamos continuar aqui a nossa pesquisa. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca. E tu escolheste a língua dos atudos. Ok? Então, veja aqui, a palavra língua paralela à palavra boca. Ok? Mas, como a gente já selecionou um texto que usa língua nesse sentido, deixa esse para lá. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua. Mesma coisa. Venha dos aspas, só venha, língua de víbora matará. Não. Nunca os meus lábios falarão injustiça. Nem a minha língua pronunciará engano. Opa! Aqui eu já me interesso. Por quê? Porque Jó está falando exatamente do que eu quero falar. Eu quero falar sobre controle da língua. E é sobre isso que Jó está falando. A minha língua não falará injustiça. Então, eu preciso selecionar esse texto. Por quê? Porque eu depois vou dar uma olhadinha mais cuidadosa no contexto. Isso é o passo 5. Certo? Eu vou dar uma olhadinha mais cuidadosa no contexto e ver, então, como esse texto vai me ajudar no meu propósito. Então, eu colo nas notas de estudo. Olha para onde ele veio agora. Aqui, ó. Veio aqui para o lugar certinho. Certo? Então, vamos continuar. Vamos pular aqui o texto de Jó para a gente ganhar tempo. Certo? Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime. A sua garganta é seculcro aberta e com a língua lisonjeia. Então, aqui é o mesmo sentido. Certo? A boca eles têm cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua insulta e iniquidade. Pronto. Tem outro texto usando a língua no sentido que a gente quer. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores a língua que fala soberbamente. Também o mesmo sentido. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor de nós? Olha só. Agora o capítulo 15, versículo 3. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria sobre o seu vizinho. Isso aqui eu tenho que selecionar. Por quê? Porque ele está falando de usar a língua para machucar os outros. E é sobre isso que eu quero falar. Então, eu seleciono. Certo? Refreia a língua do mal e os lábios... Olha só. Aqui é um texto que parece que é dado assim. Dado. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. É sobre isso que eu quero falar. Então, esse texto tem que estar presente na minha análise. Certo? Então, aqui a boca do justo profere a sabedoria. A sua língua fala sobre o que é justo. Então, enfim. Vamos pular aqui, certo? Obviamente, obviamente que você não pode pular. Ok, pessoal? Nós estamos pulando porque isso aqui é uma aula prática. mas você não pode pular. Não faça isso. Se você quer que a Bíblia fale no seu sermão, faça esse trabalho. Eu sei que lhe dá trabalho. Mas eu quero que você pense é lá no Spurgeon, é lá no Calvino, é lá no Leonardo Ravenhill. Certo? Esse pessoal que não tinha o Insult. Lembre-se deles. Eles não tinham o Insult. Você tem. Isso aqui está de mão beijada para você. Então, faça esse trabalho. Certo? Vamos pular aqui para provérbios. Eu sei que com certeza teria outros textos no Salmo. Com certeza. Mas vamos pular para provérbios e ver se tem textos em provérbios que falam sobre o controle e o uso da língua. Alguns falam a língua como serpente. Não. Língua mentirosa. Não. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração não. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua... Talvez... Alguém há cuja taragarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua veraz, mas a língua... Não. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Não. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa... Não. O que é que está falando de característica da língua? Eu quero que... Textos que falem sobre uso da língua, sobre o controle da língua. O malfazejo atenta para o labrinico, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Olha só, isso aqui já me ajuda um pouquinho, porque ele está me dizendo que o mentiroso, ele gosta da língua maligna. Então, isso me mostra que a pessoa que gosta da língua maligna, de usar a língua para o mal, pode ser uma pessoa mentirosa. Então, isso aqui é importante. Essa é uma informação importante. Certo? O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair do mal. Pode ser. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come todo do seu fruto. Olha só, isso aqui tem que estar. Tem que estar, porque fala do uso da língua. Quem utiliza... Tem um verbo, usar a língua aqui. Certo? Trabalhar para adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma de angústia. Mas, rapaz, isso aqui tem que lidar também. Coloca. Certo? Vamos pulando aqui. Vamos pulando. Aí você vai ler Cantares, não. Isaías, sua língua são contra o Senhor, não. Isaías provavelmente não vai ter nada. Língua dos eruditos. Aqui tem alguns textos, poderiam ser usados, mas para a gente ganhar tempo, vamos pular para o Novo Testamento. Certo? Então, ele soltou da língua, não. Imediatamente abriu, não. Língua, no sentido de falar. Me refresca a língua, não. Própria língua. Aí pula para Atos aqui, ó. Língua, não. Sua própria língua, de idiomas. Sua língua é idioma. Minha língua exultou, também idioma. Então, não tem muita coisa. Romanos 3, a garganta de excitação do Salmo, a gente já passou por lá. Romanos 14, como está escrito por minha vida e tal. O joelho dobre toda a língua, também não. Pois o que fala em outra língua, também não. O que fala em outra língua, também não. Aqui, Paulo está falando o dono de línguas. E aí, Filipenses 2, e toda língua confessa, também não. Se alguém supõe... Olha só, Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vana. Isso aqui tem que estar... Isso aqui é texto base. Assim também a língua pequena o órgão se gaba de tão grandes coisas. Tiago 3, 5. Na verdade, Tiago 3 todo, certo? Teria que estar aqui. Pelo menos a primeira parte. A língua é fogo e tal. Então, já marquei aqui Tiago 3. Certo? Deixa eu colocar lá. Colar nas notas de estudo. Pronto. Já marquei aqui Tiago 3. Tem que estar lá. Ok? Apocalipse. 1 Pedro 3, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua. Olha só. 1 Pedro 3, 10. Também tem que estar. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, olha só. Aqui é uma outra palavra que a gente esqueceu. Palavra, mas deixa pra lá. Apocalipse 5, 9. Não, não, não. Não. Pronto. Então, aqui, pessoal, vocês que me aguentaram aí nessa pesquisa, vejam que só na palavra língua eu encontrei todos esses textos aqui. Certo? Todos. Pastor, isso significa que o meu sermão vai ser um sermão onde cada ponto é um texto? Não necessariamente. Não se assuste. Você depois, lá no passo 5, você vai fazer análise da sua pesquisa. Na sua análise, você vai estabelecer quais serão os textos chaves, os textos principais, e quais serão textos de apoio e textos que você vai decidir não usar porque você descobriu que não era o texto muito importante ou que falava bem sobre o seu propósito, o seu tema. Certo? Então, não se assustem com a quantidade de textos. Você vai fazer uma seleção grande de textos e, no final das contas, você vai escolher três ou quatro para serem os textos base do seu sermão, aqueles que falam melhor sobre o assunto. Ok? Por diferentes perspectivas. Certo? Isso daqui foi só a pesquisa da palavra língua. Certo? A gente pode vir aqui. E, então, pesquisar agora pela palavrinha boca. E aí você já vai descobrir mais um monte de texto. Certo? Olha só. Agora foram 334 versículos. Então, veja que aí você, aparentemente, você ia ter um trabalhão, mas dá para você fazer leitura dinâmica como eu fiz. Aqui em Gênesis, cuja boca se abriu, não. Pedra que tapava a boca do poço, a boca do poço, boca do saco, boca do saco. Não, 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 não. Você vai vendo. Nada disso aqui. É o seu assunto. Boca a boca, falo com ele. Abrir a sua boca e o estragar, também não. Então, você vai passando, vai passando, vai passando. Não vai levar dez minutos. Dez minutos. Eu garanto a você, certo? Que você vai fazer esse trabalhinho aqui, não vai levar dez minutos. Certo? Então, você vai fazer a mesma coisa agora com a palavrinha boca. E aí, aqui no Novo Testamento, no livro de Provérbios, você vai encontrar alguma coisa nova. Aqui no Novo Testamento, por exemplo, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo falando, porque os lábios devem guardar o conhecimento. Aqui é Malaquias, não é Mateus ainda. Pronto, aqui Mateus. Que procede da boca de Deus. Não, porque a boca fala do que o coração está cheio. Meu amigo, esse texto tem que estar no seu sermão temático. Por quê? Cuidado com o uso da boca, cuide do seu coração. Esse texto aqui já é um ponto, de cara, de cara. Um ponto do seu sermão vai ser, Você quer cuidar com o uso da sua boca? Então, cuide do seu coração. Você quer controlar o que sai da sua boca? Controle o seu coração. Está aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo de cara aqui. Certo? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Por quê? Aí o Senhor Jesus Cristo vai falar. Então, esse texto aqui tem que estar no nosso sermão. Certo? Aqui em Mateus capítulo 15. Certo? Então, vamos lá. Da boca. Não, não. Aí você passa, passa. João fala também. Atos. Enfim, você vai fazer aqui a sua pesquisa. Ok? Aqui está, então, pessoal, os textos que você... Digamos, aqui está os textos que você quer analisar. Certo? O outro elemento que você também tem que fazer aqui na sua análise, isso vai deixar a sua análise um pouquinho mais complicadinha, é você dar uma olhadinha nesses números strong aqui também. Ok? Então, o que é que você vai fazer aqui? Dê só uma olhadinha. Dê uma olhada. Se, por exemplo, nessa palavra língua aqui, aparecem diferentes números strong. Só faça isso. No nosso caso aqui, não. Todas elas é H3956. Se aparece o mesmo número strong, então você não vai ter que fazer a mesma pesquisa no hebraico. Ok? Porque isso significa que todos os textos estão traduzindo a mesma palavra no hebraico. Aí você vai para o Novo Testamento, aí vê aqui língua G1100, G1100, G1100. Também não. Aí boca G4750, G4750, G4750. Também não. Agora, por vezes, você pode encontrar diferentes números strong, certo? Se você encontrar diferentes números strong, H para o Antigo Testamento, G para o Novo Testamento, H de hebraico, G para grego. Então, se você encontrar diferentes números strong traduzidos pela mesma palavra no português, o que é comum de acontecer, aí é importante você fazer uma pesquisa na concordância também pelos números strong, certo? Ok, pessoal? Como é que seria isso? Só para ilustrar a vocês. Vamos pegar aqui a palavra boca G4750. Então, aqui tem o número strong, G4750, certo? E você, então, vem aqui na sua lupa, coloca aqui a palavra boca, já que você quer pesquisar agora só no Novo Testamento, que você encontrou lá. Aí você coloca aqui no campo do Novo Testamento, pesquisa. Você, então, encontra aqui a palavra boca G4750. Clica com o botão esquerdo, certo? Aliás, clica no botão esquerdo aqui na referência. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir lá nas Bíblias, ó. Aqui está Atos 11.8. Você procura boca, clica com o botão direito, busca por G4750, só no Novo Testamento. Aí ele vai lhe mostrar aqui, ó. Agora a sua busca não foi com a palavra em português. Agora a sua busca foi com a palavra em grego, a palavra boca em grego. E aí você descobre, olha só aqui em Lucas 4.22, como é que ela foi traduzida? Ela foi traduzida por lábios, certo? Aqui em Lucas 21, ela foi traduzida por fio, certo? Em outros momentos, só que lábios, fio. Aí você tem que dar uma olhadinha. Se explicou ou abrir a boca. Por meio intermédio, olha, foi traduzida também por intermédio. Tudo isso daqui é importante. O voz, ó. Eita, aqui é uma palavra-chave que a gente esqueceu de colocar lá. Voz. Está vendo como esse tipo de pesquisa é importante? Porque você, inclusive, vai descobrindo. Não. Talvez valha a pena eu dar uma olhadinha por voz, certo? Os nossos lábios, boca. Então, está vendo? É importante também você dar uma pesquisada no texto ou pelo número Strong também. Ok, pessoal? Então, aqui é o nosso quarto passo. Obviamente que ele não está completo. Veja que eu pulei algumas coisinhas aqui. Mas, deixe-me dar aqui uma palavra de ânimo para vocês. Esse é o passo que vai lhe dar mais trabalho. Com certeza é o que vai lhe dar mais trabalho. Mas é o que vai lhe dar mais recompensas. Ok? Por quê? Porque, olha só o tanto de coisa que você está aprendendo. Eu tenho a mais absoluta certeza que vocês quatro que estão aqui, só nessa nossa pesquisazinha aqui da palavra língua, da palavra boca, eu tenho certeza que vocês já tiveram um gosto assim de... Olha só como a Bíblia é rica. Olha só o tanto de coisa legal que tem para pesquisar só sobre a palavra língua. Se você é mais empreendedor, digamos assim, você pode pensar... Eu poderia escrever um livro só sobre esse assunto. Só sobre o controle da língua. E, olha só, vocês estão aprendendo a pesquisar o que a Bíblia fala sobre o assunto. E aí, você fazendo essa seleção de textos, você pode fazer, inclusive, uma série de sermões. Porque você está conseguindo selecionar tudo o que a Bíblia fala sobre o assunto. Dá trabalho, dá. Vale a pena, vale demais. Ok, pessoal? Vale muito a pena. Certo? Então, aqui é o passo quatro. Nós vamos encerrar por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai, então, partir para os próximos passos. E depois, a gente volta aqui para essa aula prática. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, nas perguntas que o pessoal fez aqui no chat. O Felipe perguntou aqui, é correto copiar sermões de outros pregadores e pregá-los na íntegra? Porque hoje tem um Google que pode pegar o sermão da internet e reproduzir. Felipe, é o seguinte. Poder pode, não tem nada de errado nisso, certo? Se você disser assim, é errado, não é errado. Agora, você precisa fazer duas coisas. Quando você... Aliás, vou colocar três coisas. Se você vai pegar o sermão de outra pessoa, preste atenção em três coisinhas. Em primeiro lugar, estude aquilo que está lá no sermão da pessoa. Para você garantir, para você ter segurança de que você não vai reproduzir um erro. Então, você tem que estudar. Você tem que estudar os textos que ele falou. Você tem que estudar... Enfim, você tem que dar uma estudada, uma conferida, para você garantir que você não está reproduzindo um erro. Certo? Ah, não, pastor, mas eu estou pegando uma pregação do John MacArthur. O John MacArthur não erra. Claro que erra. Eu me lembro, na época do seminário, que eu peguei uma informação no comentário. Eu estava estudando sobre sabedoria em Tiago. E eu coloquei lá uma informação do comentário. que essa foi a primeira vez que a Bíblia usa sabedoria ligada a enfrentar problemas, enfrentar dificuldades. Aí o meu professor pegou e colocou um texto de Jó, que já fazia isso. E aí eu cheguei para ele e disse assim, mas professor, eu tirei isso aqui de uma concordância, ou de um comentário. Aí ele disse, o comentário está errado? E ele mostrou que o comentário está errado. Então, não é porque você está pegando de alguém que você muito admira, que merece muito respeito, que a pessoa é inerrante. Você tem que comparar com a Bíblia, em primeiro lugar. Segundo lugar, você precisa também estudar o sermão dele. Internalize o sermão para que você torne ele seu. Para que você não reproduza as palavras dele, para que você não reproduza o estilo dele. Trabalhe naquele sermão para que ele se torne um sermão seu. Com as suas palavras, com o seu estilo, com os seus elementos de discurso. E em terceiro lugar, você precisa dar os créditos. Ou seja, quando você for pregar, você não tem problema nenhum em dizer o seguinte, irmãos, esse sermão aqui, ele é baseado numa mensagem que eu ouvi do pregador tal. E eu achei essa mensagem muito boa. E eu estudei, fiz todo o trabalho, obviamente, mas eu gostaria de trazê-la aqui para vocês. Não tem problema nenhum. Se você faz uma citação, se você diz de onde você está tirando aquele esquema, aquelas ideias, você não vai ter problema nenhum. Você não estará ferindo a ética. O Felipe pergunta também, o senhor gasta quanto tempo para preparar um sermão? Depende do texto, depende do tema, depende de uma série de fatores. Eu diria o seguinte, em média, cinco horas. Tirando aí o tempo de meditação, de oração, de estudo, do sermão. Tirando essa parte, em média, cinco horas. Por que cinco horas? Porque eu já sei exatamente o que é que eu preciso estudar. Certo? Então, por conta do passo a passo e de já ter uma certa compreensão do recurso que eu devo utilizar em cada passo, então, o meu acesso à informação é mais rápido. Então, quando eu vou estudar um texto, eu já olho o texto, eu faço a estrutura, eu sigo todo o passo a passo. Tudo aqui que eu ensino para vocês, pessoal, eu faço de fato, certo? Então, eu coloco o texto, eu estabeleço o texto ali, penso na estrutura, estabeleço a estrutura, depois eu observo quais são as palavras que eu preciso estudar, aí vou estudar as palavras, eu observo se tem informações do contexto histórico a serem entendidas, eu vou atrás. O contexto imediato do livro, ligação com o livro, eu vou atrás. Então, assim, passo a passo, passo a passo. E como, hoje em dia, a gente é cheio de recursos digitais, você consegue estudar um texto com qualidade em uma hora e meia, duas horas, certo? O resto é escrevendo o sermão, meditando nele, estabelecendo os pontos, projetos, procurando ilustrações, estabelecendo as aplicações, fazendo introdução, conclusão. Em média, isso dá cinco horas, pelo menos no meu caso, certo? E agora varia a sua rapidez de digitação, se você demora mais para digitar, eu já consigo digitar sem olhar para o teclado, então isso eu já ganho tempo. Enfim, certo? Então, tem uma série de fatores, ok, pessoal? O Crayson colocou, terça-noite levei minha primeira mensagem com técnicas provenientes da nossa comunidade. Algumas pessoas me abraçaram e agradeceram pela palavra. Fiquei muito feliz por terem entendido a mensagem, podendo assim gerar mudança e vida. Ô, Crayson, eu ganhei o dia com esse seu depoimento. E eu sou chorão, viu? Tô com vontade de chorar com isso daqui. É sobre isso que essa comunidade existe, é sobre isso que esse curso existe, certo? É para que você possa abençoar outras pessoas, para que vocês possam abençoar outras pessoas. Ok, pessoal? Então, nós não queremos promoção aqui, você não vai ver a minha foto como propaganda, a gente não quer nada disso, a gente quer a obra de Deus, a gente quer bênção, é isso que a gente quer, certo? Então, abençoe outras pessoas. Por favor, pessoal, aquilo que vocês aprenderem aqui, abençoem outras pessoas também. Mateus 12, 34, o verbo falar tem dois números, G2980 e G5719. Por que os colchetes? Porque no texto original é mais de uma palavra, certo? Então, se você for no texto grego, você vai ver que existe mais de uma palavra ali e o tradutor está traduzindo. Ou, por vezes, é uma questão de variante textual. Mas, no caso aqui, é porque o texto está utilizando mais de uma palavra, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, Atos 11, 2, quando Pedro subiu, aí você tem aqui G305 e G5627. Vamos grifar aqui, vamos clicar aqui para a gente colocar um texto grego. Quando Pedro subiu, subiu aqui, certo? Então, no grego do Novo Testamento. Aqui, olha, a palavrinha aqui, olha, anebe, ok? Então, essa é a palavra que está sendo traduzida lá, certo? Anebe, ok? Então, aqui você vai no número Strong, e aí a palavrinha anebe, está aqui, G305, certo? Então, no caso aqui de Atos, provavelmente é uma questão de variante textual, ok? Pode ser uma questão de variante textual, certo? Então, em outros casos você pode analisar, porque tem mais de uma palavra no texto original, porque é difícil a gente encontrar aqui um exemplo. Ok, pessoal? Então, vamos lá.